Oh, 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 até aqui nos encontramos Aqui é onde devemos permanecer Firmes e constantes Até Jesus voltar Ele voltar Jesus É o dono Desse lugar Não precisa Correr pra outro lugar Aqui Deus está Até aqui nos encontramos Aqui é onde devemos permanecer Firmes e constantes Até Jesus voltar Ele voltar Jesus É o dono Desse lugar Não precisa Correr pra outro lugar Aqui Deus está Jesus É o dono Desse lugar Não precisa Correr pra outro lugar Aqui Deus está Aqui Deus está Aqui Deus está Correr pra outro lugar 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 Correr pra outro lugar